Se chamará João o Menino Foi a promessa que o Senhor me fez Desde o ventre de sua mãe Será abençoado E repleto do Espírito de Deus Se chamará João o Menino Foi a promessa que o Senhor me fez Desde o ventre de sua mãe Será abençoado E repleto do Espírito de Deus Ai, aleluia Deus teve piedade de mim Pois quem crê em Deus Terá misericórdia sem fim Ai, aleluia Deus teve piedade de mim Pois quem crê em Deus Terá misericórdia sem fim Se chamará João o Menino Foi a promessa que o Senhor me fez Desde o ventre de sua mãe Desde o ventre de sua mãe Será abençoado E repleto do Espírito de Deus Ai, aleluia Deus teve piedade de mim Pois quem crê em Deus Terá misericórdia sem fim Ai, aleluia Deus teve piedade de mim Pois quem crê em Deus Terá misericórdia sem fim Se chamará João o Menino Se chamará João o Menino